Olha, eu estava aqui pensando, essa reportagem que veio do Vale do Aço, você de casa pode até não acreditar, especialmente você do Vale do Aço, essa reportagem da Gisele Ferreira, com imagens de Rodney Ferreira, que foi exibida agora no BG, ela está sendo categorizada aqui como a última reportagem de Gisele Ferreira. Olha só, é, e por causa disso, eu quero recebê-la aqui no estúdio, para ela se despedir da gente na TV Leste. Ah, eu não acredito nisso. Gisele Ferreira, ô Gisele. Que bom receber aqui, estou acostumada a falar com você na telinha, ou então chamando suas reportagens. Não me recordo o dia que você estreou aqui, mas você deve ter aí na ponta da língua, né? Oi, Nico, boa tarde para você, que gostoso estar aqui no seu programa, aqui nos estúdios. Boa tarde para todos os telespectadores. E olha só, você me fez a pergunta, foi dia 11 de fevereiro de 2022. Olha, Guimarães estava saindo. O Guimarães estava saindo, foi para São Paulo e eu substituí. Lembro que ele fez uma brincadeira, te passou o bastão, o céu vivo já entrou, entrou no clima, e eu dizia para a turma aqui da Retaguada, você tem uma experiência gigante no rádio. A Gisele tem um, como repórter, já vinha do rádio. O rádio facilita demais o trabalho na TV. Apesar disso, Gisele, a TV foi um desafio para você, né? Foi. Na verdade, Nico, eu iniciei a minha carreira na TV. Isso lá quando eu tinha meus 21 aninhos. Depois eu percorri pelo rádio, fiquei muito tempo no rádio, fiz jornal impresso também, assessoria, enfim. Eu passei por todos os segmentos do jornalismo, e agora eu encerrei esses últimos dois anos aqui na TV Leste, que foi de grande aprendizado para mim. Você não tem noção, né? A gente sempre conversa, a gente sempre troca ideias em relação ao trabalho. E aqui para mim foi uma escola, foi uma oficina, foi uma vitrine, foi tudo. Foi uma escola realmente que eu precisava ter tido antes de ter essa outra oportunidade, né? Então, falando da outra oportunidade, já vi a Albuquerque Júnior chorando ali em cima, o diretor de jornalismo, já vi a Dani Werneck secando. Olha o Arley, olha o Arley chorando copiosamente. Chora não, Arley. Eu fico imaginando o Rodney Ferreira que trabalha com ela no dia a dia. E ontem, o Davi mostrou uma foto aqui, encontrei com a Gisele e tirei foto. Gisele, não sei se você já pode contar do novo desafio, mas eu te chamei para uma despedida, porque você desconecta da TV Leste nesse instante, mas vai continuar pertencendo à Record. Numa outra esfera, não sei se você pode contar, mas eu quero... Fizemos questão de trazer aqui no estúdio. Primeiro porque você merece uma despedida a essa altura. O público que aprendeu a gostar de você, o público do Leste, do Nordeste, esse apresentador que tem um respeito muito grande para o seu trabalho, os colegas aqui, né? Então, se você puder contar para onde vai, pode falar. E fica à vontade para despedir da turma de casa aí. Pois é, eu não gosto muito de suspense também não, sabe, Nico? Eu vou logo ali, gente, para Belo Horizonte. Olha! Estarei em Belo Horizonte a partir do dia 10 já. Então, são novos caminhos, novos desafios. Eu gosto muito de desafios, né? Vai ser tudo novo, de novo. E vou estar logo ali, bem pertinho, mas um pouquinho longe, só na parte geográfica, mas vou estar na telinha, gente. Nossa, eu amo quando eu encontro os telespectadores, como o Davi. Encontrei agora algumas crianças ali na porta da TV Leste. Eu conheço essa menina, Gisele. De algum lugar? É muito gostoso, assim. É muito bom o carinho de todo mundo. Eu sempre recebo também nas minhas redes sociais o carinho. Eu agradeço as pessoas que passaram as sugestões de pautas, porque jornalista, repórter, vive de pautas. Então, a gente precisa muito da colaboração do telespectador, de todos. E eu agradeço a você, Nico, por ter me ajudado nessa jornada, me incentivado também. Agradeço a todos aqui da TV, ao Júnior, ao Rodrigo. Ai, gente, se eu falar nome, eu corro o risco de esquecer alguém. De toda a produção, de todos os editores, de todos que ficam na retaguarda, os meninos aqui, o Arley que está aqui, porque eu sempre enjoei o Arley, né, para fazer as fotinhos aqui para mim. Eu agradeço demais todo mundo e, principalmente, a Deus, que me honrou com a possibilidade de estar aqui, com essa participação e que tem me honrado durante todos os dias da minha vida e que está me dando essa oportunidade que eu tanto sonhei. É, Gisele, nem chorou. Guimarães chorou, o Anderson, o pequeno notável, chorou. Estou aqui me segurando. E a Gisele está aqui, plena. Plena, plena. Tranquila, suspirando, respirando, transpirando e sem chorar. Que isso? Que repórter controlada, né? Gisele, o nosso tempo chega ao fim aqui no vídeo da TV Leste. Mas eu espero que a nossa relação, a nossa amizade, a nossa vivência, que ela seja para a vida toda, como foi com a Guiar Júnior, que está em São Paulo, Marcos Guimarães, que está também em São Paulo, Virginia Nalon, que está em Belo Horizonte. Que Deus possa te prosperar, te abrir portas e fazer você bem-aventurada em tudo. Você brilhe, que você brilhe. A TV Leste não está perdendo a Gisele. A TV Leste está cedendo a Gisele para uma empresa parceira, que é a Record BH, e Deus vai te abençoar lá, não tenho dúvida disso. Amém, Nico, amém. Eu agradeço por tudo, viu? Um grande abraço para você, para todos da TV, para o público inteiro, os telespectadores que eu vou levar comigo. É, pode abraçar, né, Gisele? Pode, Nico, pode. Deixa a abenção aí, tá? Gisele Ferreira está despedindo. É assim, Fih, brilha na tela da TV Leste, ó. A voa, é a voa, Lamoneca? Fala. A voa, a voa, a voa, a voa, a voa. Ah, rapaz, voa, voa, aah.